São Francisco, pedi por mim a Jesus crucificado, uma faísca do fogo que ardia em vossa alma, naquele dia maravilhoso em que recebeste a seráfrica crucificação, a fim de que, recordando vossos privilégios sobrenaturais, eu possa imitar vossos exemplos e seguir os vossos mandamentos, vivendo e morrendo, amando a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, pedi por mim a Jesus crucificado, uma faísca do fogo que ardia em vossa alma, naquele dia maravilhoso em que recebeste a seráfica crucificação, a fim de que, recordando vossos privilégios sobrenaturais, eu possa imitar vossos exemplos e seguir os vossos mandamentos, vivendo e morrendo, amando a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, pedi por mim a Jesus crucificado, uma faísca do fogo que ardia em vossa alma, naquele dia maravilhoso em que recebeste a seráfica crucificação, a fim de que recordando vossos privilégios sobrenaturais. Eu possa imitar vossos exemplos e seguir os vossos mandamentos, vivendo e morrendo, amando a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, pedi por mim a Jesus crucificado, uma faísca do fogo que ardia em vossa alma, naquele dia maravilhoso em que recebeste a seráfica crucificação, a fim de que, recordando vossos privilégios sobrenaturais, eu possa imitar vossos exemplos e seguir os vossos mandamentos, vivendo e morrendo, amando a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, pedi por mim a Jesus crucificado, uma faísca do fogo que ardia em vossa alma, naquele dia maravilhoso em que recebeste a seráfica crucificação, a fim de que recordando vossos privilégios sobrenaturais. Eu possa imitar vossos exemplos e seguir os vossos mandamentos, vivendo e morrendo, amando a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. São Francisco, como vós eu quero e desejo amar a Deus sobre todas as coisas. Amém. Amém. Amém.